Eu mudei a polia da meadeira, voltei a polia grande porque a proporção, para diminuir a velocidade teria que ter uma outra pequena aqui embaixo, outra média para ficar duas parecidas. Aí eu lembrei da betoneira, que a de baixo é bem pequenininha, a grandona de cima é grande e ela diminuiu a velocidade porque quando ela veio ela estava com uma grande embaixo e ela voava e não batia nada. Aí eu estou comendo bola com aquela outra polia menor, aí coloquei essa polia aqui de volta e já aproveito que ela tem a lavanquinha aqui, porque na hora que a gente pega o fio, a gente prende o tecido, prendi com dois pesos, pesos que usam em algumas máquinas manuals, passa os dois fios, passa por dentro do passafio aqui, aí dá um nozinho no terminal aqui e a primeira puxadinha assim estica com a mão para a própria máquina, quando ligar ela, ela tocar ele sozinha. E o primeiro teste vai ser agora, eu lembro que lá naquele vídeo da Bertina deles eles colocaram os pesos bem pertinho aqui, porque pode ser que o funcionamento ela dê uma puxadinha em excesso ali, conforme os pontos do tecido estiverem soltos. Vamos ver como é que vai ser, primeiro teste nesse momento agora, então vamos ver. Se der algum guru, o máximo que ela vai fazer é parar. Se tiver algum nó, alguma coisa, ele vai parar, daí ele tem que chegar ali e trabalhar ele, mas... Porque, gente, tem sido muito antigo aí que não sabe como é que está, né? Mas olha aí, ó. Boa velocidade, regulando bem. Então, funcionou a máquina de forma... Eu já tinha feito manual em outras vezes, que vocês viram. E agora com o motorzinho, o motorzinho trabalha tranquilo, porque o dimmer ali segura a carga. Eu não sei o tempo que esse dimmer vai aguentar, porque... É... O bom que eu tenho, que é para máquina, para motor pesado, eu não achei. Está no meio dessa bagunça toda aí. Mas uma hora ele aparece. Mas está aí, gente, ó. Tranquilamente, em paz. Eu tenho bastante tecido ainda para desfazer. Que eu fiz muito na mão, mas agora... Fica melhor de lidar, porque aí o que eu faço? Eu faço isso e depois eu vou preparar... A bobinadora, para a bobinadora já fazer... E ela conicolar ao mesmo tempo. Daí ela já vai... Já vai se transformar direto, em vez de passar pela maçaroca, ela se transforma direto em roca, né? Mas olha aí, ó, como é que rende, ó. Daqui a pouco, claro, tem que parar aqui para puxar o tecido para frente. Mas olha, deu muito certo. Se precisar... Eu boto um ventilador ali no pé do vento do motor. E nem amornou. Não sei aqui, a plaquinha aqui dentro. Aqui não tem como eu sentir a plaquinha. Tá só o cheiro de maquinha de costura. Tá. E aí Eu boto um ventilador ali no pé do vento 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 do vent O que é isso?